Música É isso mesmo meus amigos, já estamos de volta. Um beijo para Dona Isa lá do Parque 10. E agora eu quero chamar um jovem de 17 anos que foi alvejado com um tiro de arma de calibre 12, meu amigo. Um conjunto mutirão, Dona Nossa de Manaus. O rapaz estava trabalhando em um lanche quando foi alvejado. O repórter Vitor Gouveia esteve no local do crime e traz mais detalhes para a gente. Coloca aqui na tela. É isso mesmo, a vítima foi identificada como Jean Silva Brito, de apenas 17 anos. O crime aconteceu aqui na frente dessa lanchonete que fica localizada na rua 51, na Zona Norte aqui de Manaus. E olha só, segundo informações dos populares, das testemunhas que estavam no lanche no momento do crime, O Jean estava trabalhando, tinha algumas mesas aqui em cima, aqui em cima desta calçada. Ele estava trabalhando, estava servindo as mesas. Quando um cidadão, que até o momento não foi identificado, chegou em uma motocicleta, desceu dessa motocicleta e acabou desferindo esse tiro de arma de fogo. Segundo ainda informações aqui dos populares, esse cidadão que desferiu esse tiro, ele saiu andando normalmente como nada tivesse acontecido. Subiu na motocicleta e fugiu. Os próprios populares que estavam no lanche acabaram socorrendo Jean, levaram ele até o hospital e o pronto-socorro Platão Araújo, onde ele passou por procedimentos cirúrgicos para retirada da bala e ficou internado em observação. A polícia ainda não sabe o que motivou esse crime, se foi apenas uma tentativa de assalto ou se foi um acerto de contas. A polícia ainda deve investigar esse caso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor. Está aí. Vamos esperar que a polícia investigue, esclareça melhor esse crime aí. Eu acredito, eu acredito que o rapaz estava trabalhando. Só o fato de estar trabalhando, para mim, ele é vítima assim. Não espero e não quero e não vou acusá-lo aqui de algum envolvimento com algo errado, com alguma coisa ilícita. Mas esperamos aí, quem tiver alguma informação, quem viu, tiver alguma informação que possa colaborar aí com a informação, que podemos identificar o suspeito, informe a gente ou informe diretamente a polícia. Você não quer se apresentar, ligue para o 181 ou para o 190 e que dessa forma a gente possa elucidar e mostrar a cara do marginal. A cara do vagabundo aí que atirou contra esse rapaz que estava trabalhando, né? Safado. Infelizmente, era no dia do aniversário dele. Ele não queria isso de presente. Com certeza não, a família dele não queria isso de presente. Mas, infelizmente, foi lá um indivíduo, um vagabundo, que não tem o que fazer, tentar contra a vida desse animal, contra a vida desse rapaz. Mas esperamos aí, já está fora de risco, né? De morte. Deus aí, juntamente com os médicos, conseguiram aí, de alguma forma, melhorar o estado de saúde dele. E vamos torcer aí, vamos rezar para que ele saia dessa aí o mais rápido possível e volte lá para o seu trabalho, volte para o seu lar, volte para a sua família. Luiz, mais um caso aí, mais uma vítima aí da criminalidade aqui no nosso, na nossa Manaus. É isso, meus Valdir, mas polícia, tem que investigar quem era a mulher que estava esperando por esse camarada na motocicleta. Foram dois. Uma mulher estava aguardando o camarada depois da execução na moto e esse camarada foi lá e disparou com um tiro de arma de fogo contra a vida desse jovem de 17 anos. E olha só, ele foi morto em uma pizzaria, mas também tem um caso envolvendo um comércio lá em Parintins, onde a polícia prendeu uma mulher suspeita aí de realizar vários furtos aí nesse empreendimento. A Deulde Souza, que tem as informações diretamente de Parintins. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses. Estamos chegando aqui direto na terceira delegacia interativa de polícia. Olha a polícia militar, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar apresentou aqui na terceira delegacia interativa de polícia Ângela Silva da Silva. Ela tem 34 anos, mora na Rua 14, no bairro da União. Ela, juntamente com o marido, foram flagrados neste vídeo que você está acompanhando, realizando furtos aqui em comércios na cidade de Parintins. A prisão de Ângela Silva da Silva, 34 anos, aconteceu momentos após ela e o marido terem realizado um furto num comércio no bairro de Palmares, na zona leste da cidade. As câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram a ação dos suspeitos. E lá nós nos deparamos ali com um velho conhecido da polícia, né, o Milton, ele é ex-presidiário, ex-detento. E o Milton ficou conhecido no meio policial aí, por praticar esses furtos aí, esses pequenos furtos aí, na companhia do seu filho, né, se eu não me engano, é uma criança de 6 anos de idade e que a informação que nos chega aí é o filho do mesmo, né. Então ele conduz a criança nessas ações dele aí e que nos provoca tamanha revolta aí por tratar de uma criança. Luiz Valdir, o que mais revolta é que essas pessoas usam os filhos menores de idade para agir também, para furtar junto com eles. A delegada da mulher, a delegada da mulher aqui em Parintins, a Alessandra Trigueiro, já está acompanhando também esse caso. O Conselho Tutelar também já foi notificado a respeito dessa situação. Volto com vocês aí no estúdio. Tá virando curso, né? Pra bandidagem, a bandidagem tá dando até curso. Camarada que é conhecido por praticar esse tipo de roubo, pega e vai assaltar junto com essa mulher. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Minha gente, eu vou pedir uma situação. A delegada Alessandra Trigueiro. Quando for capturar uma mulher como essa, vamos passar uma maquiagem, minha gente? Porque pelo amor de Deus, tem pessoas assistindo o programa do outro lado da tela, minha gente. Meu amigozinho, vai assustar. Eu tenho certeza que você aí de casa quase vomitou a comida que você tá engolindo, né? Pense numa mulher fé, minha gente. Pelo amor de Deus! Olha só, minha gente. Olha a cara da safada. Eu vou chamar de safada mesmo. Porque é bandida mesmo. É bandida mesmo, uma miserável dessa? O camarada vai, né? Com o professor dela, eu acho que era estágio, minha gente. Era estágio. Era estágio. Ela tava em pleno estágio, né? Junto com o amiguinho dela, que já é conhecido da polícia. Olha aí, o estágio dela. Era na prática. Tava no momento da prática aí, minha gente. Tava no momento da prática. Aprendeu até a fase teórica. Tem a fase teórica. O estudante está lá na sala de aula, na casa dela. Aí foi pra aula prática já dentro de comércio. Agora, o que vale ressaltar é que esses bandidos, bandidos safados, não adianta sozinho ir lá praticar o roubo. Estão levando as crianças. Estão levando as crianças. Esse camarada que tá na companhia desse monstro aqui, o camarada que tá acompanhando esse monstro aqui, esse Digimon, né? O que é que ele fazia? Ele levava um filho de seis anos de idade pra praticar o roubo junto com ele. Então, o miserável não aguenta fazer as coisas sozinho, ainda incentiva o filho. Aí a criança já cresce achando que aquilo já é certo, né? Não é que nem Hollywood, não. Isso daí não é que nem Hollywood, não. Isso daí é miserável, meu. Rouba porque quer. Rouba porque quer e não divide com ninguém, não. Só com as alunas dela, que é esse Digimon aqui. Vai lá, Baltinho. Fala aí sobre esse caso. Não tenho muito o que falar da figura dela, não, porque vocês estão vendo aqui na tela, né? Se eu for me comparar aqui, não vai muita diferença, não. Mas o caráter é diferente. O caráter é diferente. Infelizmente, meu amigo, quando se fala de uma mulher, aí eu vou falar da mãe. E de uma mãe que ainda leva o filho pra cometer o crime, pra ele mostrar pro meu filho, é assim, ó. É assim que se faz. É aqui que esconde, é aqui que pega. Pera aí, pessoal. Pera aí. Essa mãe, esse pai, tem capacidade de criar essa criança? Não tem, meu amigo. Nesse momento que nós esperamos que o conselho tutelar intervenha. Tire essa criança desses monstros aí. Porque não tem um crime maior, não tem um exemplo pior do que esse pra dar pra um filho. Você pegar o seu filho pra fazer um ato desse. Ah, é uma criancinha, não sabe o que está fazendo. Mas vai crescendo desse jeito. Não tem uma escola melhor do que essa pra entrar no caminho do crime. Não tem. Agora, referente aí a beleza dela, o Luiz pode falar. Eu não posso falar muito, não. E eu vou de Parantins direto pra outro interior. Agora, preste atenção nessa matéria, meu povo. Um criminoso, membro de uma facção criminosa do Rio dos Policiais, no momento da prisão. O caso aconteceu no município de Barcelos. Coloca aqui na mira. É isso mesmo, a polícia recebeu a denúncia por meio do WhatsApp, informando que um homem estaria nas proximidades da orla de Barcelos, comercializando entorpecentes. A polícia foi até o local por volta das 6 horas da noite e conseguiu identificar o José Alberto da Silva, de 44 anos, conhecido como Betinho. Durante os procedimentos, com ele, foram apreendidos 25 porções de entorpecentes, 137 reais em espécie e material para embalar as drogas. Ainda segundo a polícia, o José Alberto faz parte de uma facção criminosa que atua no estado. Ele foi encaminhado para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Literalmente, ele não ri só da polícia, ele ri do Valdir, ele ri do Luiz, ele ri de você aí em casa. Ele ri da nossa justiça, porque ele sabe que quando ele vai cair na audiência de Sotódia, ele vai ser liberado. Ele vai ser liberado. A justiça algumas vezes faz a parte dela, mas na maioria das vezes não. Então eu peço. Tem um sino aí, tem alguma coisa para fazer um barulho aí, para acordar nossos deputados? Inclua, inclua essa audiência de custódia, de custódia, senhores deputados federais. Desse pacote anticrime que vai ser votado agora lá em Brasília. Nós não merecemos, nós não aguentamos mais tanto sorriso igual a esses aqui. Nós estamos rindo aqui, mas isso é sério. Nós estamos falando de drogas, nós estamos falando de facções. Que não é mais só uma aqui no nosso estado, são três, são quatro, são cinco. Daqui a umas horas eles vão disputar por bairro, porque o espaço é pequeno para eles. Quando eu falo de facção, quando eu falo de droga, eu me refiro às vítimas, às maiores vítimas, que são nossas crianças. Você que está aí em casa, você quer uma criança sua, um parente seu envolvido nesse ramo aqui, bota lá aquelas drogas aqui embaixo. Põe lá na tela para mim, por favor. Vocês querem ou não querem? Olha esse sorriso aí. Não é só da polícia não, ele está rindo de todos nós. Luiz, no mínimo, no mínimo, ele vai ter lá na cadeia, um telefone, vai ter uma TV para assistir agora, o Valdir aqui falando dele. Luiz, isso é brincadeira aqui. Isso aqui que eles fazem com nossas crianças. As crianças, quando ele já está vendendo, já cresceu, está roubando na rua, é porque ele já começou a roubar dentro de casa. As mães já choraram, os pais já choraram. Estou falando os pais verdadeiros, não é igual aquela anta que estava levando o filho para cometer roubos, não. Então fica aí, fica aí vocês aí em casa. Por isso que eu sempre peço. Denuncie sempre esses vagabundos. Mas não é só os pequenos não, denuncie os grandes também. Antes que ele pegue seu filho, antes que ele alicie seu filho. Antes que ele alista lá no exército dele o seu filho. Vamos colaborar com nós, com a gente, vamos colaborar com a polícia, vamos tentar colaborar com a nossa justiça. Luiz, mais um caso aí, esse maldito aí, rindo da nossa cara. É porque isso que eles sabem fazer, né, Valdir? É isso que eles fazem porque eles sabem que tem do lado deles ali, algo que os protege. Algo que acaba lhes livrando lá. Eita, Jesus, sai esse filho do gago, nunca mais tinha acontecido, minha gente. Que acaba livrando eles da prisão, minha gente. Camarada vai lá, é preso e ainda fica rindo da minha e da sua cara que tá aí do outro lado. Se não fosse o banner da polícia atrás, isso parecia propaganda de cantor de forró, minha gente. Parecia propaganda de cantor de forró, olha só, minha gente. Polícia, olha aí, ó. Olha aí a imagem do camarada. Se não fosse o banner da polícia civil, eu pensaria que era uma propaganda de cantor de forró. Mas na verdade é um pilantra, membro de uma facção criminosa que tava aprontando lá em Bacelos. Mas acabou pra ele, acabou pra ele, minha gente. E eu espero que realmente tenha acabado pra ele. Espero que a justiça possa fazer alguma coisa pra que esse camarada não continue rindo da nossa cara. Olha só, me dá horário, minha diretora. Quero agradecer a sua audiência, você que está pelo Facebook, você pelo canal 10.1. Quero mandar um abraço pra Sara Lurdiene, que me assiste, minha amiga de faculdade, que tá ali prestando atenção no programa Namira. Maior audiência, minha gente, desse horário. É verdade. Polícia prende homem no município de Maracapuru após o mesmo descumprir a medida protetiva ali que foi lhe enviada pela delegacia de mulheres. Aí o camarada aproveitou que ele tava livre, descumpriu ali a medida, disse, Se eu já tô ferrado mesmo, né, já tô ferrado mesmo, vou aprontar. E ele foi lá e agrediu a ex-companheira dele. Quem vai contar essa história é o Juliano Conto, Baby Toy, da TV em Tempo, na tela do Namira. Foi numa viatura como esta aqui que um homem de 38 anos acabou sendo preso e levado até a delegacia de Manacapuru. A ex-companheira dele relatou à polícia que mesmo depois de uma medida protetiva, o homem passou a ameaçá-la. Inclusive, ele chegou a entrar na casa da vítima, tentou ameaçar ela de morte. E aí o que aconteceu? A mulher procurou a polícia e a polícia acabou chegando até ele. Ele foi preso, levado à delegacia. A medida era de que ele deveria ficar pelo menos 300 metros longe da companheira. Como ele descumpriu a medida protetiva, ele está preso e vai agora ficar à disposição da justiça. Eu volto ao estúdio. Olha só, meu povo, vou dizer uma coisa pra você, moleque, que está aí do outro lado. O que você tem que fazer? Levantou a voz? Levantou a mão? Denuncie. Denuncie porque a medida protetiva é algo que pode ajudar você. Porque quando o camarada voltar, se ele não culper, ele vai direto pra prisão. Pode salvar sua vida. Pode salvar sua vida. Ninguém sabe mais quem é doido não, minha gente. Ninguém sabe mais quem é doido não. Não está escrito na testa que eu sou doido, bato em mulher. Não está escrito, meu povo. Então, o camarada gritou a primeira vez, vá até a delegacia. Peça que a delegada peça, faça com que a delegada peça uma medida protetiva pra que você fique protegida. Ou pelo menos se sinta um pouco mais seguro. Camarada, não cumpriu? Foi lá na sua casa? Como disse que a boca perreou você? Faz o seguinte, volta lá que ele vai pra prisão. É porque, infelizmente, é isso que acontece. Nossa justiça é demorada em alguns aspectos. Mas, às vezes, funciona. Principalmente nesses casos aí. Entendeu, minha gente? Diga, minha diretora. Vamos pro intervalo, já? Olha só, minha gente. No próximo bloco, a gente vai trazer pra você a história do vulgo caveirinha. É, minha gente. Ele foi preso após o cumprimento de mandado de prisão. O camarada era arrochado no crime, minha gente. É, já, já. Daqui a pouco eu volto. Sai daí não, hein. Transcrição e Legendas Pedro Negri